Reflexão Fala galera, estamos aqui na Igreja Imaculada Conceição, aqui no Atuba E está acontecendo um evento de rap aqui, nós estamos com a Amanda, uma das organizadoras do evento Fala para nós sobre o evento aí Qual? Bom, a ideia do evento é trazer para a comunidade um pouco de cultura através do Hip Hop Incluindo os quatro elementos, que são grafite, b-boy, MC e DJ Para que possa haver uma inclusão das crianças, principalmente dos jovens Esqueci o que eu ia falar É muito poderoso Calma Começou em 2013 esse projeto, essa ideia, na verdade, por conta da violência que chegou até A gente nunca acha que vai chegar até dentro da nossa casa E aconteceu que ano passado mataram meu irmão e eu tomei essa decisão de continuar com o projeto Graças à ajuda do Cardinal, do Lene e da Nayara, a gente vai dar pro... Calma Calma É muita vergonha, cara Vamos começar de novo Olá galera Fala galera, estamos aqui na Igreja Embaculada Conceição, aqui no Atuba E... está com o c$%$... O que está acontecendo aqui? O evento é uma batalha de remissão, a gente dá o tema e cada um faz a rima em 40 segundos em cima do tema O vencedor ganhou R$100 no primeiro prêmio, o segundo prêmio R$50 e o terceiro uma camiseta. Ai, não! Chama o Gardena lá pra vir na entrevista. E aí, galera, estamos aqui com o Fernando Gardena aqui, um dos caras que... Eu não sei o que, mas eu vou falar. A ideia, na verdade, é fazer esse projeto dentro da escola, porque dentro da escola todos são iguais. Não tem diferença, ah, você mora no lado A, você mora no lado B, eu não posso pro lado B e vice-versa. Então, dentro da escola, há uma certa igualdade. As pessoas, elas não ficam se degladiando tanto. Pra gente chegar até eles, o melhor modo é a música, é a cultura e o que falta muito na comunidade, porque é um índice de violência muito alto e parece que a prefeitura, o governo, meio que, ah, vocês nem existem. E acaba que todo mundo se torna uma estatística, ninguém mais é mais do que um número. Então, pra que não aconteça com mais famílias do que aconteceu com a minha, a gente vai fazer com que esse projeto fique cada vez maior. E através do projeto Arboriz, a gente tem esse acesso de... como eu posso dizer... Tenta pra passar na frente. Através do projeto Arboriz, a gente consegue fazer melhor esse evento, fazer com que ele se concretize, na verdade. Então, cada vez que a gente, com mais apoio, a gente pode crescer e desenvolver melhor esse projeto. Beleza, eu até esqueci o que ia perguntar, não vi muito o que ele falou, mas... Na verdade é só meter a cara, porque muita gente desacredita da gente e não é bem assim que funcionam as coisas. Basta ter força de vontade. Beleza, só dá um joinha pra cana ali, ó. Essa foi a mana. Meu prazer não tá no mundo, na mentira, não me gué. Meu prazer é esmagar os demônios de Lucifer. Aqui MC Digo falando a realidade, pra que se arrependa aqueles que praticam iniquidade. Meu prazer não tá no mundo, na mentira, não me gué. Meu prazer é esmagar os demônios de Lucifer. Aqui MC Digo falando a realidade, pra que se arrependa aqueles que praticam iniquidade. Chegando, humilhando, capotando o capeta. Tá mandando mais um som, com sangue quente na via. E aí galera, estamos aqui com o Fernando Gardena aqui, ó, um dos caras que fez a correria do evento aqui, que organizou, tá apresentando a galera ali. Cara, o que você mais tem pra falar do evento aqui, como é que foi, cara? Cara, esse evento foi, pra falar aí, ó, nas palavras certas, foi tirar o cabaço aí de todo mundo. Que foi a primeira vez, na maioria das pessoas que estavam aqui. Das pessoas que estavam subindo pra Rimax, inscreveram. A minha, como apresentador, né? E do DJ também. E é uma das primeiras vezes de um evento assim aqui, né? É claro que já teve outros eventos de batalha, mas o normal é a batalha de um contra o outro. Batalha de sangue, como diz. Essa é uma batalha um pouco diferente, a batalha da cultura, batalha do conhecimento. Que ela exige um pouco mais de quem tá aqui batalhando, que é sorteado um tema e a pessoa tem que discorrer a respeito daquele assunto. Então fica bem mais difícil. E ocorre tudo em torno de um conhecimento que a pessoa tem, né? Ajuda a pessoa a conhecer mais ela. E você faz os grafites também, né? Fala do seu grafite, que você faz, da tua arte, cara. É, eu já tô grafitando aí há quatro anos em Colombo. Eu comecei junto com a minha esposa, Capam. Aí a gente assina no grafite Gardepan, Gardanal e Pamela. E o meu estilo aí, eu sigo meio que todos os estilos. Eu faço bomb, tento 3D, personagem. É, e tô tentando aí sempre fazer alguma coisa pra poder ajudar as pessoas. Eu acho que com grafite, um desenho colorido, muitas vezes pode mudar a realidade de um certo local. Tento sempre fazer aí um desenho em um lugar diferente, buscando ajuda dos outros e levar a minha ajuda. Porra, da hora, velho. E você manda o rap também ou só no grafite mesmo? Sim, na verdade eu comecei tocando com o instrumental na Batalha da Cultura, que fica lá no centro, né? A gente tocou lá há uns dois anos. Eu tocava violão, tinha cajão e tudo mais. E já faz uns quatro, cinco anos que a gente se encontra pra rimar na minha casa. E só por brincadeira, né? Com o instrumental ou assim com o som. Só entre amigos, uma coisa mais de brincadeira. Então, eu já gosto disso, gosto da rima. E eu gosto muito da reunião de pessoas, pra ter aquele negócio de amizade, um conhecer o outro, se reunir, os rimadores, vamos dizer, da cidade, né? Pra um conhecer o outro e divulgar assim a cena. Pra poder aumentar, porque na verdade é tudo Curitiba. Curitiba, Curitiba, Curitiba. Tem encontro lá de grafite em Curitiba, de batalha e rap em Curitiba, tudo lá. E em Colombo tem grandes pessoas aí. É, as pessoas tentam, é claro, né? Tem alguns ou outras batalhas aí, tem a batalha do Social Plaza, mas ela não acontece com tanta frequência, né? E a gente tá tentando começar um evento aí que seja mensal e que traga uma nova proposta. Uma premiação em dinheiro, uma alimentação pessoal. A gente vai tentar melhorar o prêmio pro próximo, tentar trazer prêmio pras pessoas que vêm também. E tentar aumentar isso aí, sempre. Legal, cara, atenção, dá pra trabalho. Parabéns, velho. Muito obrigado. Dá um joinha pra câmera, senhor Fernando Gagnal. Valeu, rapaziada. Valeu, cara. Tensão. Fala galera, estamos aqui. J7 MC aqui, o campeão da Batalha de Rimas, cara. O que você achou aí da batalha, velho? O que você tem pra falar aí? Pô, cara, achei muito bom a iniciativa aí do Gardena aí sobre o assunto, entendeu? Que aqui no Colombo, desses lados pra cá, não tem nada. Ninguém valoriza nós, entendeu? A gente tá aí, faz semana, na rua aí, não tem espaço pra nada pra gente demonstrar nossa arte. Porque também é uma arte, né, velho? Não é só assim, pegar a gente, chegar e cantar, é a nossa vida, né, cara, que a gente faz aí todo dia aí. Eu só tenho a dizer aí, para habilitar aí os caras aí, para organizar um negócio desse aí, vou apoiar até o final aí. Verdade, não tem nada pra nós aqui desse lado, o DK aí, nós somos meio que tratados como um lixo, que nem o Pesão falou na rima dele lá. E você manda um som autoral também, fala do teu som aí. Não, então, meu som é assim, né, velho? Eu gosto de falar sobre a vida aí, o que a gente passa aí, sobre a realidade. Mas não em questão de coisa ruim, coisa tipo de bandido, crime, entendeu? Eu quero mostrar que tem, tipo, uma outra forma de ver o rap, entendeu? Tipo, incentivando as crianças à arte, por causa que hip hop é a arte, é a arte de rua, de dançar, é o grafite, é a dança, é a música. Tem vários jeitos de você contribuir com a arte, entendeu? E o rap, uma delas que eu usei, é a forma de eu descarregar, entendeu? Os meus pensamentos e passar às pessoas, tipo, uma ideia positiva, é isso que eu penso, entendeu? O rap, para mim, é isso. Uma forma de ajudar quem está precisando, hein. Parabéns, cara, tomando uma rima pra nós, já que você foi o campeão aí, cara. Pega o microfone aí. Satisfa... Vivendo, perdido, caindo no chão, perdendo, sabendo que nada é em vão, Teria encontrado minha cura, eu seria de novo, essa pena, é a mera ilusão, Então o futuro ninguém saberá, faz de tudo pra nele estar, Segura na guerra, com fé, vou lutar, maduro na vida, com céus, Preciso de sonho, também... Quer só pensar, para criar, que mesmo acordado eu consigo sonhar, Quer só pensar, para criar, que mesmo acordado eu consigo sonhar, É nóis. Valeu, dá uma belezinha pra câmera, esse foi o J7MC, cara. É pra ver. Valeu, Pierre. Valeu, pessoal. Ac急ando no VDR, MC Digo, ali nos beat, Meu prazer não tá no mundo, Na mentira, não me gué, Meu prazer é esmagar os demônios de Lucifer, Aqui MC Digo falando a realidade, Pra que se arrependo aqueles que praticam iniquidade, Meu prazer não tá no mundo, Na mentira, no miguel Meu prazer é esmagar os demônios de Lucifer Aqui me sentido falando a realidade Pra que se arrependa aqueles que praticam iniquidade Fala galera, sabe que era com o Dino, o segundo colocado aqui O cara manda bem pra caralho na rima, cara É, cara, o que você achou aí da parada aí, velho? Vi que você fez uma rima muito foda ali da sociedade falando como lixo aí Fale mais sobre seu ideal aí, Té Cara, batalha foi da hora, né, mano? Um bagulho que traz a arte, né, mano? Tipo, a gente, que nem eu falei ali na rima, a gente é julgado, a gente é tratado como lixo, tá ligado? E na rima, assim, a gente traz a verdade, né, cara? A gente fala a verdade, tá ligado? É disso que a gente fala, tá ligado? A gente tenta debater com o governo, né, mano? A gente é mais fraco no poder ali Mas nós tudo junto, né, mano? Nós somos uma nação, né, mano? Luiz, tu também faz o som autoral, né, cara? Fala teu som autoral aí, cara, divulga aí teu som Ah, mano, eu faço parte do grupo Vigília da Rima Que é da Igreja Templo das Águias Paloma, tá ligado? Faz o nosso som gospel Nós evangelizamos, né, mano? Sai evangelizar, sai cantar nas outras igrejas Sai cantar em evento E o som é tudo pra Deus A glória é tudo pra Deus, mano É o nosso som Faz a rima, então, que eu vou fazer o pitch pra ti e você Né? Quer um tema? Pode fazer o que eu lhe, cara Vamos morrer Eu vou mandando a minha rima, tá ligado? Eu vou representando com o mano O que tá do lado é aliado Ó, eu vim aqui na batalha e fiquei em segundo O que importa é que eu preguei, mano Pra esse mundo Esse é meu dever É isso que eu faço Cê tá ligado, mano? Aqui eu não me embaraço Ó, Jesus tá no coração É desse jeito Louvado seja ele E no meu rap ele é primeiro Jazz Valeu, cara Dá um joinha pra caminhar Então você foi digo, cara Tem gente que reclama É só isso que não importa Eu reclamo Cê não me ataca Enquanto eu recebo uma cama Minha boca solta E se Deus é brasileiro Eu sim sou patriota A vida não é prova Então não venha com sua nota Enquanto cê planta o rap O meu já frutos brota Independente, irmão Se o seu show é o que mais nota A minha rima vive Não será mais uma morta Você abre a janela Eu derrubo todas as portas Isso sim que é real Então não venha de anedota Queria envadir sua casa No seu rádio ou headphone Deus deu pra anjo asas E pra nós deu microfone Nossa senhora deu fadas Colocou o nome de mãe Te acolhe nas ciladas Sem que da vida apanhe Vagabundo põe capuz Enquanto anjos tem aurela O desenhista é Jesus E minha vida é uma tela